E por Rorinho, mas é bravo, hein? É hoje, menino. É hoje que nós troca o bobão. Ele paga tudo que ele já fez a nós. É verdade. Ele paga o gado de ser idiota. Ele é bobão, mas ele paga nós. Bobão, que é o gado de ser idiota. E aí, nós vamos comprar onde? Na rua ali? Na rua, lá na mulher ali. Não, eu não sei comprar isso aí, não. É as mais fininhas, não é, Batu? As mais fininhas. As mais fininhas, aquelas que entram na bunda, né? É isso aí. Rapaziada, pra quem não sabe, vamos comprar duas calcinhas aqui. Duas calcinhas filo dental. Vamos dar uma daquelas normas. E vamos trolar o mascão. Vamos vestir e vamos ficar de fila na frente dele. Aquele becadinho. É a relação do idiota. É pra largar de ser beijo, este malandrinho. É pra largar de ser beijo. Idiota, velho. Tem dinheiro aí que eu vestir em casa. Tô com dinheiro aqui. Vamos embora, rapaz. Vamos trolar aquele bicho aí que eu tô doido pra trolar aí. Eu quero ver vermelho. Porfurinho na baitola. Rapaziada, nós não conseguimos falar comprando não, mas... É doido. Quase nós não compramos essas calcinhas. A mulher perguntou pra... Que peixe, francês. Calcinha de gaiola, rapaz. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Ai... Meu Deus do céu. Agora aqui... Esconda porra, será? Não. Não. Gaiola? Mas não é a parte da frente não, né? Não. Pera aí. Isso aí é a parte da frente. Eu nem comprei não. Eu só pedi um arroz e uma fremeada e pronto. E por isso, isso aqui tampou o quê? Isso aí não tampou nada não, francês. E as bolas do cara ficam onde? A rosa minha é cheia de beijo. E as bolas ficam onde, pô? Que bola? Moracais, os italianos. Já com riola também. Aí não cabe nada não, por isso. Aqui tem as duas do mesmo tamanho, francês. Vai ficar pro lado de fora. Vai ficar franzisa. Isso aqui mostra a boca. Isso aqui na atrás? É. Eu não sei não, pô. Quando nós chegar lá, nós se resolvemos. É, é, é. A gente entra na bolsa minha, mas ele tá dividindo minhas duas bolas aqui e o negócio. Pra ver que arrumação é essa, rapaz. Os meus negócios crotos também. Eu vou trolar ali, ó. Eu vou trolar. Eu vou trolar Marcos, é? Eu vou trolar. Olha aí, olha aí. Não dá trola? Uhum, dá. Vamos lá. Vamos lá trola ele. É, não dá trola a cara que é pra mim. Ai, mãe. Fiz para a bicha na seguinte. Ai, não passa o que eu acho que sou. Ai, mas tô, que solteio. Fiz para os outros. Tá, tá aí no quarto. vovam oh vovam invesc oh oh ó isso aqui Olha aqui, ó. Basta aqui sem entender nada. Explica logo pra ele o que que é. Faz um quadradinho de oito. 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 Faz um quadradinho de oito, hein? Ah, não vem para reato, hein? Vocês estão de calcinha. Calcinha é fio dental ainda. Fio dental. Tá vendo aí? Fio dental, bruto. Fio dental, menino. Com as mortas do meu negócio. Fala roda. Sim, mas pera. Mas vocês vieram aqui. Vocês não falaram nada para Marcos. Só chegaram aí. Por que é que vocês estão assim? E por que é que vocês estão agrandando isso aí, Ben? Só que é para que mais perto você deixe. Ó, vem no quadradinho. Vem no quadradinho. Pega. Pega, bumbão. Tá com o que? Vergonha. Quem está passando vergonha? Quem está passando vergonha? Ah, era para Marcos estar passando vergonha. Faz muito. Vem no quadradinho. 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 Ei, irmão. Ei, irmão. Eu estou tentando entender porque era para tu estar passando vergonha. Ei, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Por que é essa chanzinha? Hã? Por que é essa chanzinha? Que trollagem, mãe. Que trollagem, becinho. Eu vou ver você usando calcinha. E é que me trolou aqui. Não está me trolando não, pô. Não está me trolando não, pô. Não está me trolando não, pô. É. Está me trolando aqui, bobão. Deixa eu ver se eu entendi o que vocês estão querendo fazer. Vocês estão usando calcinha aí. Sim. Para eu ver você usando calcinha. Sim. E agora? Aí depois eu pensar que você está usando calcinha. Sim. Só que vocês não usam calcinha. Sim. E vocês estão fazendo o que agora? O quê? Vocês estão usando o quê agora? Sem uma lógica que eu entendi. Eu já não sei o que eu estava fazendo. O que eu sei? Calma aí, cê bom. O que é isso que ele faz aí? Explica. Vou deixar o meu ratão. O que é isso aí? 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 Não, pera aí. Vocês dois, explica aí. Como é para ser essa trollagem? Como era para ser essa trollagem? É quem? Eles ficam com calcinha. O que é isso aí? Eles ficam com calcinha. Sim, calma aí. Deixa eu ver se eu não acho que... Não consegue nem falar, filho. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu sei se diria... Tipo assim... Para eu ver... Você é vestido de calcinha. Para eu ver a reação de vocês. Não, para eu ver a reação de vocês. Não, para eu ver a reação de vocês. Então... Para você ver a minha reação. E você vê lá dizendo que vocês estão usando calcinha. Só que vocês não usam calcinha. É isso aí, né? Vocês queriam fazer isso. Só que não. É. É. É, irmão. Que peixe que peixe que peixe que peixe que peixe? Eles podem tentar fazer alguma zoeira. E acabar. Se zoando. Quem é os trouxas que estão usando calcinha? Como assim, meu filho. Olha... A do Bruté Rochinha. O Bruté Rochinha. O Bruté Rochinha. É isso aí. Vocês pediam a minha reação. A minha reação. não vou te rir, de zoar de vocês isso aí está me trabando de onde? me rebota ele, vai ele, rebota vai, isso, vai vem do passinho vem do passinho do quadradinho de oito é... o que era esses pés que estão aí? de dois palhaços usando calcinha que estava à frente de nós e agora lascou? e aí? e aí, meu filho? eu quero entrar lá aí no cabelo da perna você não está zolado? está eu perguntei se a perna aqui está certa, Aníbalo é... é... raia aí, menino da perna ei, calma aí, para lá que vocês estão indo ai, isso aí oh, meu Deus, meu Deus eu quero tirar isso aqui agora sai daqui, menino da perna calma aí, calma aí eu quero tirar essa perna não vai dar a cabeça da perna não vai dar a cabeça da perna ele... simão, eu estou achando que eles estão fazendo isso aí é porque vocês estão agostando vocês estão agostando vocês estão agostando agora vocês estão agostando olha aí, galera, olha, estão agostando olha aqui, olha aqui Não! Não é aquele, não! Eu usei coelho! Não! Descarrega aqui, senhor! Qual é o homem que é o homem mesmo que quer trolar uma pessoa e a trolage que ele vai usar é essa daí! Você, então, o que a senha gosta? É, e pra usar um pouquinho! Não, óh, galera, concorda comigo? Existe explicação, existe trolage desse jeito aqui? Isso aqui é uma trolage nunca, nunca, nunca da vidas, foi porque que é isso? Que era para dizer que usa, mas não usa nada, nada! ela pode dizer que usa mais duas anelas Simão! Simão! Sabendo que tu quer me tralar! Sabendo que tu quer me tralar! Galera! Nós que vai! Nós que vai! Ó! Escuta! Ninguém forçou vocês a fazer isso! Vocês fizeram porque quiseram! Porque vocês quiseram! Ninguém forçou vocês a fazer isso! Galera! Vocês! Coloquem nos comentários aí! Imagina que vocês querem me tralar! Vocês querem me tralar assim! Ninguém forçou! Vocês concordam que eles fizeram isso porque eles quiserem? Com certeza! Tanto é que prova! Que aí, aí! O tempo rolando é esse aí! É o tempo rolando é esse aí! Ó! Oxê! Não! 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 A paneira eu entendi! Esse é um vídeo galera! Que eu não sei! Eu não entendi isso aí! Eles estão gostando, mano! Usaram essa história de trollagem para ter um motivo para usar! Cadê eles? Ei! Brasil! Brasil! Acho que a entrada foi no outro aqui! Não foi não! Ai, pode tentar a trocada! Vamos sair! O que é maluco? Ainda estão vestidos! Ainda estão vestidos! Ainda estão vestidos! Galera! Galera! Esse foi um vídeo que eu não entendi! Foi tu que deu essa ideia para esse? Marcos, que eu! Eles me chamaram lá no quarto quando eu cheguei, eles já estavam, era assim! Vestidos! Mas é verdade! Mas é verdade! Eu estava lá! Lá de fora, ele estava chamando o Simão! Aí, Maurício foi quem foi lá ver o que que era! Maurício chegou primeiro que eu! Aí, eu! Que pedido! Nossa! Se tu não está entendendo, imagina! É eu! Eu, porque... Para que foi que fez assim? Rapaz! Ei, Brasil! Olha aí, oh! Olha aí, oh! Olha aí, oh! Sai daí, oh! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ô, tio! O que faz isso aí? É um ceguinho que é isso aí! Sim, não! Cadê esse Francisco? Não usa não? Sim! Vocês não usam! E quem mandou você colar aqui? Quem foi? Era para te trolar, menino! Para me trolar? Sim! Agora, pera aí! Vou dar um minuto para tu se explicar aí! Se explica! Como é ela que tu ia me trolar isso aí, pelo amor de Deus? Que diabos é isso aí, Brasil? E o Brasil tem a mão nas calças! Isso é puera não! Vem, senhor! Você disse que ele ia me trolar? Vai, explique! Como é essa relágio? Para ficar com cara de bovão! Eu ficava com cara de bovão? Sim! Com cara de idiota! Por que que ele ia ficar com cara de idiota? Ficar com vergonha! Eu ficar com vergonha? Vergonha de que? Vergonha de que? Se eu não estava usando isso aí! Isso é nós! Com caracinha! Ah! Era para eu ficar com vergonha de ver vocês! Assim! Sim! Como assim? Eu não entendi! Eu ficar com vergonha? Eu ficar com vergonha? Nós o que? Tu que disse? Que ia dar certo! Ei! Galera! Ó! Cominar com vocês aqui, meus amigão! Por mais trollagens assim! Pode fazer mais trollagens comigo! Por mais trollagens assim! Pode fazer! Essa festa aí! Nós mesmo! É! Eu cheguei a racheportagem lá! Ah! Oi! Falou, Sampiano!